Uma das belas recordações que eu tenho desse grande ser humano, que é o Paulo Santana, diz respeito a um acidente muito grave que eu sofri há anos atrás e que me levou a uma hospitalização. Eu estava lá no pavilhão Pereira Filho, numa situação muito difícil, com muitas lesões, e houve um dia que eu recebi a visita de pessoas aqui da RPS, nosso presidente Nelson Sirotsky, e estava também entre eles o Paulo Santana. Eu fiquei extremamente grato por aquela visita. Fiquei extremamente grato também pelo fato de que ele estava segurando o cigarro e não acendeu. Em respeito ao paciente que eu era, ele conseguiu conter, ao menos naquele momento, o seu hábito. E aí, para você essa história é um fato ou uma lenda?